Uhum. Uhum. Laranja. Oi? Ah, mas era aquele bloco. Esse povo pode tirar a ação comigo. Oh, você caiu. Eu estava ouvindo uns negócios e achei que era você falando. Ah, eu. O quê? Eu duvido. Não sei. Só tem uma mulher. Eu estou pegando na sua pepe. Eu estou pegando na sua pepe. Eu acho que tem seu nick. Não estou vendo nada. Ah, espera aí. Eu estou com partículas desativadas. Vou colocar todas as partículas. Olha. Ah, eu queria soltar também. Eu queria. Estou apaixonado com você. Cueio. Cueio? Uhum. Meu olho é lindo, tá? Não falha malpunha um olho. Não falhe malpunha o olho. Não falhe malpunha o olho. Tá? Ah. Tchau.